Ali começa, quem que é batalha boa grita, sangue, sangue, quem que é batalha boa grita, sangue, sangue Ai, salve novamente, ai, 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 demorou, ai, demorou, ai, demorou, deixa eu ver se ali mostrando a habilidade Você colou no verso, não teve capacidade, ai, porque aqui eu colo com a verdade, seus pedaços vai ser mais espalhados do que eu sou cavanhaque E demorou, você aqui é muito ruim, eu vou chegar no verso, mano, eu levo até o fim, porque eu chego na tranquilidade Eu me pergunto, como você passou pra segunda fase, e demorou, porque aqui você dá ninguém, você chegou no verso, não demonstrou sua fé Ai, porque aqui você é um vacilão, eu venho pra mostrar que você não tem um bingo de dicção Aê, tiozão, você é muito ramelão, quis falar do meu bigode, olha como se é cuzão Porque, moleque do rap, eu sempre faço sujo, e hoje eu te espalho mais do que eles assamúdios Aê, tiozão, olha que eu nem sobro no goleiro, agora eu te mato e rimo o dia inteiro, não sobro no goleiro Aqui você tá em drama, mas você apanha pra mim, e hoje você vai é pra cana Aê, tiozão, você vai é pra prisão, independente é que você só mais vacilão Moleque, você falou da minha dicção, quando você rima parece que você tá chupando um cão Aê, quem curtiu as rimas do Wally, faz barulho, aê Quem curtiu as rimas do Alvarenga, faz barulho, aê 1 a 0 Alvarenga, mano, não tô ouvindo vocês gritar, velho, tem um monte de gente que volta curtindo o rap aqui, mano Vamos interagir, firmeza, 1 a 0 Alvarenga, Alvarenga, recomeça Abandonou a gravação, você viu, não dá Aê, aê, aê 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 Pode ir pra, seu rima, mano, é tipo o kamikaze O cara perguntou como eu passei da primeira fase Eu explico só que você é animal Caio contra Alvarenga Quando eu vou pra semifinal Entende, João? Não desmerece o MC Odeio esses bosta que vem falar merda aqui Aprende a fazer rima, aprende a fazer o ataque Vem rimar contra Alvarenga, só que cê não aguenta o baque Então calma, rap eu faço calma Você é muito fraco, sempre um vacilão A cara desse louco, uma cara de mangão Ainda acha que é bom na improvisação Tamanho desse pé, moleque é tipo o Sedex Mas aqui moleque, cê come mime tex Cê pensa que é bom, mas cê joga tipo baquete Na sua cara eu faço cesta e olha que nem raquete Saiozinho, saiozinho, saiozinho Saiozinho, saiozinho, saiozinho Saiozinho, saiozinho, saio É nóis, hein, duro Chupando o cão não, você sai da bola Mas hoje eu mato a briga, olha essa cadela Aê, você aqui, irmão vacilão Se liga do tamanho é que eu faço a compreensão Não é cara de açúcar, é que camarada Mas se prepara, sua derrota vai ser amarga Aê, é que você não faz um frio A lei chega no verso mano aqui pra se destruir Porque eu laço no improviso Não é que eu me case, mas quando você me vê Você faz o suicídio Aê, porque aqui, essa é a sessão Se liga do tamanho não faz a compreensão Na cultura japonesa bacana Mas hoje eu vou te cortar em pedaço Isso aqui, mais que nem é uma katana Aê, boa Quem curtiu as rimas do Umvarenga faz barulho, aê Quem curtiu as rimas do Alley faz barulho, aê E quem quer terceiro grita sangue Sangue Aê! Aê, galera, dá a piscina bater aí, galera! Aê Demorou, demorou Aê Hã Aê Cê veio e fala do meu pé, aqui nesse estádio, mas quando você me vê cê treme mais que apegado no pregrote Aê, você aqui não manda nada, eu vou te esculachar, perante a imã improvisada Aê, na moral, cê falou de katana, seu verso aqui não é surreal Porque você é fraco, alvarenga caminha, o sonho do samurai gay é tirar a espada da banhinha Aê, aê, demorou, demorou, aê Não é katana, isso daqui é verdade, mas sua postura é da kitana, é do Mortal Kombat Aê, é que você não manda nada, se liga tudo, eu te esculacho aqui na parada Aê, não é katana, moleque pode tocar que eu rimo toda semana Cê tem pra fazer rima, que pena, ela faz manca Você é muito fraco, sua mente é uma arma branca Aê, aê, aê Minha arma não é arma branca, mano, você some, cê tem que entender que a minha arma é o microfone Aê, não tô atacando, te dei um baraca, mas aqui no verso eu mato esse babaca Aê, aê Saia o microfone, eu chego e faço rima, agora já expiro, acabou com seu nome Porque você é lixo e não tem disciplina, se o mic é sua arma, tira o suporte de rima Aê, te parou Aê, te parou Aê Aê Compreensão, seu é horrível E pra cadeia vai por você ter falta de nível Aê moleque, assim que eu faço essa parada, é uma lei, mas cê nunca manja da lei da quebrada Rapaz Todas terem pro terceiro, né mano, o bagulho tá foda Aê, vem fazer a votação Quem curtiu a rima do Allen, faz barulho aê Quem curtiu a rima do Varenga, faz barulho aê Aê Varenga